Quando o velho morro ao canto, o bicho já está entrando a areia Grande pisa doceira, pois a minha destorceira Em trabalho não tem nada, ele quer sentir a perícia O pobre não tem a demanda, o peito não vai pra cadeira O pobre não tem nada, ele quer sentir a perícia O que é ruim, são de pão, o que é bom de criste e veia Ó meu Deus, venha na terra, porque a paz aqui tá feia O que é ruim, são de pão, o que é bom de criste e veia O que é ruim, são de pão, o que é bom de criste e veia O que é bom de criste e veia